O Espírito Santo só vai descer à terra quando toda a igreja se movimentar a este respeito. Neste momento eu não tenho a cita, a página exacta onde me diz, para que ele possa falar com as páginas do livro. Agora, irmãos, o desafio é o seguinte, para involucrar, para involucrar, nós vamos dar três opções. Você vai escolher em qual opção você vai querer estar envolvido nela. Eu tenho desenhado no papel três tipos de duplas missionárias. A primeira dupla missionária é aqueles irmãos que não gostam de dar estudos bíblicos ou não podem dar. A igreja não pode forzá-los a fazê-los. Porque o Espírito Santo nem sequer a eles o fazem. Porque o Espírito Santo nem sequer às vezes não faz. Mas podem envolver-se em formar duplas missionárias para visitar os irmãos que estão apartados, que não têm tempo que não vêm à igreja. Mas você pode estar envolvido em visitar essas pessoas, somente visitar, para que eles possam voltar à igreja. Porque essa raposa foi distribuída aos anciãos, mas a mim, para mim, para mim, é muito trabalho para eles. Porque tem muitos irmãos que não vão poder trabalhar com isso. Tem muitos irmãos que, às vezes, não poderão ser visitados por eles. Então, irmãos, você que não está envolvido em estudos bíblicos, não está envolvido em estudos bíblicos, não está envolvido em algum departamento de igreja, aunque esteja envolvido em departamento de igreja, porque eu não estou. Você pode formar parte de uma dupla missionária para visitar a um amigo, a um irmão da igreja, a um vecino, que foi irmão da igreja, que está apartado, que foi por causa da pandemia, que está frio, você pode visitá-lo, e a um irmão da igreja, como um irmão da igreja, como uma obra extraordinária missionária.